Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela, brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer um iê, iê, iê romântico Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco voador Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco voador Uma canção dizendo tudo a ela Que ainda estou sozinho Apaixonado Para lançar no espaço sideral A paixão há de brilhar na noite No céu de uma cidade do interior Como um objeto não identifica Como um objeto não identifica Um objeto não identifica Um objeto não identifica Eu vou fazer uma canção pra ela Uma canção singela, brasileira Para lançar depois do carnaval Eu vou fazer um iê, iê, iê romântico Um anticomputador sentimental Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco do amor Eu vou fazer uma canção de amor Para gravar o disco do amor O desfile todo teve inspiração na artista Ligia Clark Foi um trabalho que eu iniciei com uma ideia De estar indo numa exposição de uma artista que eu adorava E fiquei com uma vontade louca de fazer uma coleção com ela E aí a gente foi atrás Porque tem uma história da Ligia Clark Tem uma fundação no Rio Que a neta e o filho A família cuida Uma preservação muito grande E a gente interagiu super bem Eles me deram um ok para eu estar realmente fazendo um trabalho E a partir disso eu comecei a desenvolver essa coleção Com estamparia Com silhueta Enfim, isso é toda uma história Eu queria que você falasse um pouco dos sapatos também A gente viu você entrando com os sapatos que as modelos usaram Eu queria que você falasse Então eu quis dar uma transparência nos pés Para deixar os pés realmente leves Meio que desaparecerem Uma história assim Uma brincadeira mesmo De dar leveza para os pés Hoje foi uma trilha do Caetano Veloso Desfile da Uma Como é que é para você ver um desfile? Eu acho que existe uma interação natural entre a música O mundo da música e a moda A música pop eu acho que ela é tão fascinante Tão abrangente justamente por causa disso Ela dialoga com o cinema através do videoclipe Dialoga com as artes plásticas Nas referências visuais Dialoga com a moda E através do figurino você pode dizer Que tipo de som uma banda faz Sem ouvir uma nota Pelo jeito que os caras estão vestidos você pode dizer Então você quando é convidado por um desfile como esse Que tem a inspiração na Ligia Clark Nos bichos da Ligia Clark Que tem todo um contexto Toda uma força visual Figuras geométricas e tal É instigante É muito rico É uma inspiração muito rica E um casamento que pode ser Que pode dar muito certo como realmente deu Como o bi être ao de umatimzica Como o benevolência que nãoеноценas Contra um risco num 형 da lima